Outro motivo pelo qual os homens, esses grupos de homens estão se afastando do casamento, não precisa casar para ter sexo, quer dizer, é por isso que as pessoas se casam, que os homens se casam? Se você for lá para trás, quando eu digo no tempo, eu quero dizer lá para trás, você nem sabia direito quem era o pai de uma criança. Essa ideia de que tinha o homem e a mulher, isso é coisa de cinema. Assim, se você tinha uma mulher andando sozinha numa rua em Roma, se ela estivesse sozinha, se o cara encostasse ela na parede, transasse com ela e fosse embora, não acontecia nada. Agora, quando você começa a ter uma sociedade mais burguesa, mais organizada, mais moralmente apertada, você começa a ter uma situação que assim, para casar, principalmente em grupos que são mais religiosos, mais classe média, para fazer sexo tinha que casar, principalmente para a menina que era de família. Agora, não tem mais esse problema, voltou a ser como era antes.